Pra você que muda isso, vou botar alguém lá que conheça o assunto e queira resolver. Parabéns, Vanessa. Quando eu chegava pra você, licença que levava meses, leva agora horas. Quem não quer isso? Dá vontade de investir num país desse? Agora há pouco tive o 02 do Serviço de Patrimônio do União, o SP1. Ele trouxe uma excelente notícia, algumas coisas a gente sugere, outras, a iniciativa deles veio falar, Paulo Guedes, que brevemente, daqui a poucos dias, 600 mil mortos. Isso, Bolsonaro. Daqui a poucos dias teremos 600 mil mortos. Isso você não comenta, né? Imóveis que pagam o Laudêmio, a gente vai chegar na situação de deixar de existir isso. Nilcimar, teu estado tem esse problema. No mundo desse cara, não existe pandemia. Pelo amor de Deus. Tchau, querido.